Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, a paz do Senhor, meu povo lindo de Deus, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E a gente veio aqui no terreno, juntamente com o predeiro, né, porque eles estão já medindo para a gente já cavar a base, já começar a base. Então tá fazendo a medição, tudinho certinho, né, para já começar a fazer a base, quer dizer, fazer não, acabar a base, deixar tudo prontinho, né, minha gente? Então o predeiro tá aqui com o Douglas, medindo tudinho, tudo certinho, vou mostrar tudinho para vocês, tá certo? Espero muito que vocês gostem de mais um vídeo aí comigo, né, de obra, né, já iniciando aí, né, o começo da obra, não esquece do teu joinha para fortalecer o canal, se inscreve quem não for inscrito, vem fazer parte da nossa família, para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, me sigam lá no Instagram, então bora a gente ir para mais um vídeo de obra aqui comigo. E eu tava conversando com o Douglas, minha gente, olha o tanto de mato que cresceu aqui, mas foi porque choveu muito esses dias, sabe? Choveu bastante, e olha para aí, já cresceu tudo de novo, ó, a gente vai ter que limpar tudo de novo, e deixa eu mostrar para vocês, o predeiro tá ali, ó, o predeiro, e já tá aqui, ó, colocando a linha, né, porque o nosso terreno é daqui dessa linha aqui, ó, desse pau para lá, sabe? Aqui é o beco da outra casa que eu mostrei para vocês logo no começo do vídeo, né, e agora tá colocando a linha tudo certinho, pra começar a cavar a base, vai cavar aqui tudinho, ó, aqui tudinho vai ser cavado a base e as divisórias do cômodo, de cada cômodo. Como eu tinha falado com vocês, vamos fazer quatro cômodos, não foi? Pronto, a cozinha, aí a sala, aí aqui o banheiro e aqui a lavanderia, tá bom? Não sei se tá dando para vocês entenderem, mas conforme for levantando, né, o... levantando o muro, aí vocês vão entender melhor, assim, assim não dá em mente, não dá para ver muito bem como aqui vai ficar, né, mas sempre que for gravando, eu vou deixar a plantinha da casa para vocês entenderem melhor como é que vai ficar aqui, tá bom? E é isso, minha gente, tô tão feliz, tô muito feliz, graças a Deus, né, começou essa etapa aí, né, porque a partir do momento que já começa a cavar para fazer a base, aí terminou a base, já vai começar a levantar os primeiros tijolos, minha gente. E aí? Hum? Pô, tá machucado. Bota... Não fica ali na pintura. Por fora. É só pra cima, né? É a largura técnica que vai calar, né? Entendeu, sim? Aí vai calar da linha pra dentro. Era pra cima, né? Queia e meio ca Damn, né? Põe, queia. Ah, não Yep, né? Há... Cara, Oины, TEGIVEMO Ufa, NER te��-mata-ma pro Põe. Bom gente, hoje já é outro dia Naquele dia que eu tinha dito pra vocês Que a gente ia cavar a base Não deu pra gente cavar a base Porque a gente foi resolver outras coisas por aqui Certo? A água a gente já resolveu E aonde ia deixar o material Porque a gente ainda estava sem ideia Onde ia colocar o material Porque no terreno a gente ficou com medo De deixar o material lá Porque é muita coisa Primeiro o cimento Claro que a gente não poderia deixar lá Porque senão ia molhar E os restos do material A gente ficou com medo Minha gente Porque a gente não conhece nada por aqui Então a gente foi atrás De uma pessoa Para poder guardar os material E graças a Deus Encontramos Hoje a gente veio Retornou aqui novamente No terreno aqui Onde a gente vai guardar os material É bem pertinho gente No terreno onde a gente vai construir A nossa casa Aqui é o terreno Que a gente vai guardar os material O Douglas já veio Já limpou Porque vai colocar nessa parte de cá Os... Como é que se diz? Os cimentos A gente vai guardar aqui Ó Tá vendo rapaz? Cedeu aqui Deu a chave Para a gente poder guardar os material Tá bom? Tá aberto Porque Douglas abriu Mas a gente vai guardar Vai fechar tudinho Vai ficar tudo ok Graças a Deus E os tijolos Vamos colocar aqui ó Como eu tinha dito para vocês É... A gente optou por mais perto né Porque o terreno é logo aqui do lado Sabe? Deixa eu levar vocês Para vocês verem melhor É muito mato aqui Viu minha gente? Douglas veio aqui É... Limpou aqui Não limpou tudo não Limpou só até aqui Porque Douglas ficou com medo Porque o mato aqui é grande viu? Não é que nem lá não Aí vê É na mesma rua E é bem pertinho Deixa eu... Aqui ó gente Aqui é o terreno E ali não sei se está dando para vocês verem Aqui ó Aqui é o terreno Que a gente vai construir nossa casa Tá bom? Aí a gente está aqui Só aguardando os material chegarem Porque vai vir Hoje vai vir os tijolos É... Cimento Areia E brita Hoje vai vir esses materiais Né? Os necessários né? Para começar a obra Né? Depois a gente vai comprar Quando estiver perto do prendeiro Vim trabalhar Na semana que ele vim trabalhar A gente já vai comprar As ferragens Né? Porque para... Vai lajear Lá atrás Tudo E depois eu mostro para vocês Explico melhor para vocês Porque assim fica meio confundo De vocês entenderem Mas é sobre isso minha gente Agora a gente está aguardando Né? O rapaz chegar aqui Com os material Para poder a gente guardar E olha para aqui Como esse terreno é grande Não... Por enquanto não tem... Não está morando ninguém não Mas pelo menos está tudo guardadinho Aqui tudo fechadinho Né gente? Ruim seria ali A gente ficou com muito medo A gente pensou bastante Onde a gente ia colocar Esse material Né? Porque é a situação Já é difícil né? Minha gente É tudo muito caro Né? Eu estava... Eu caí para trás Quando eu vi os valores Né? Do material Tudo muito caro Então a gente tem que analisar Direitinho Para não houver desperdício Né? Porque a gente não conhece ninguém A gente não sabe de nada Mas é sobre isso Assim que os material chegarem Minha gente Eu gravo para vocês Lembrando que eu não vou poder Estar gravando muito Subindo com material Porque gente Deixa eu mostrar uma coisa Para vocês aqui É difícil o acesso Para trazer os material Para aqui para cima Porque olha Aqui é uma ladeira tá? Aí essa ladeira Tudinho Vai até lá na frente Vocês acreditam? Até lá na frente mesmo Onde está aquela grade ali Tá vendo? É onde a gente vai subir Com de material Tipo O cimento E o tijolos Não sei se a areia vai ficar aqui Nem abrir A gente vai ver direitinho Né? Mas isso tudo Eu vou mostrando para vocês O que der para mostrar Não estou com medo Minha gente De ficar aqui Vim um Uma cobra Algum bicho Tipo de bicho Porque aqui o mato É muito grande Ó E é bem gostosinho De ficar O tempinho Tá bem gostosinho Por aqui É bem ventilado E é isso gente A gente que lute Né? Para subir com esse material Mas minha gente Estava pensando Cada tijolo Que eu for subindo Minha gente Vai ser Assim Uma vitória Né? Porque cada etapa Que a gente vai fazendo Aqui Quando eu venho aqui Onde o meu terreno Né? Minha gente É motivos para mim De muita gratidão Né? Então cada tijolinho Que eu for subindo Para colocar aqui Cada cimento Que eu vou guardando ali Para mim Vai ser um motivo De muita alegria Cansar É claro que a gente vai ter Mas felicidade aqui Minha filha É o que não vai faltar Tá bom? E assim que chegar Eu mostro tudinho Para vocês Aí minha gente Depois Quando pronto O material chegar Aí no outro dia Na outra semana No caso Que Douglas Fogar A gente vai começar Já a cavar a base Porque logo mais O perdeiro já vai vir Trabalhar Né minha gente? Vai ser preciso A gente cavar aqui A base Eu e Douglas Não sei se vai ser eu e ele Não sei como vai ser Isso aqui eu vou gravar Tudo para vocês Tudo que a gente For fazendo aqui Quero deixar registrado Quero compartilhar Tudo com vocês Né minha gente? Cada evolução Cada etapa Que a gente fizer No nosso cantinho No nosso terreno Quero compartilhar Tudo com vocês Né? Porque é É um começo Né? É Quero subir os degraus Devagarinho Assim como Deus Me ordenou Quero fazer do jeito Que Deus me ordenou Né minha gente? E assim Eu estou muito 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 feliz mesmo E é isso Deixar de conversa Que eu falo demais Bora para mais um vídeo Né minha gente? Assim que ele chegar Eu mostro para vocês Estamos aqui gente Já no terreno Olha o tanto De mato Que cresceu Minha gente Olha para aí Muito Não foi só por esses dias Mas por que gente? Porque choveu muito 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 Esses dias Aí olha para aí Aí Douglas está limpando Aqui Novamente Porque A gente optou Para colocar Areia Aqui no cantinho Porque ele vai começar Por lá Sabe? Porque ali em cima Gente É Isso aqui é a base Tá? Aí no caso É A altura da nossa casa É Essa altura Dessa base Aqui ó Então lá Vai vir Laje Sabe? Então ele vai começar Por lá Porque lá vai ser A cisterna Tudinho Então É O lugar que vai dar Mais trabalho Então ele vai começar De lá Para cá Tá bom? Porque ali é o banheiro Aqui do lado de cá É a lavanderia Aqui a sala Ou Lá é a cozinha Aqui a sala Então vai ser assim Agora a Douglas está limpando Aqui Né? Porque Vamos colocar o material Aqui O prendeiro mandou A gente colocar Aqui na frente Para não atrapalhar Lá atrás Certo? E o terreno Gente Que a gente vai guardar É Os material É esse aqui Ó Tá vendo? É fechado Tudinho Como eu mostrei Para vocês Então é mais seguro Do que deixar aqui Né? A areia e a brita Não tem onde colocar lá Porque É muito alto É difícil o acesso Para estar pegando Sabe? Então os material Fica aqui Tipo areia e a brita E o cimento E os tijolos Fica lá Aí a gente está aqui Né? Douglas está limpando Enquanto Os material Não chega Tá bom? É bom que ele vai Limpando aqui Tudinho Ó Vinhos Não sou de creche Né gente? Pelo amor de Deus Olha pra aí É muito mato Pensa Mas o bom Que esses mato Ele está fácil É Está fácil Para tirar Né? Está soltinho Na verdade Né? Aí Melhor Né? Aí veio O predeiro Naquele dia Que eu mostrei Para vocês O predeiro Veio E deixou Já certinho Né? Onde a gente Vai cavar A base Onde tem esses Pau aqui Tá vendo? Esse pau Tem esse pau Esse pau Aqui Ó Esse pau Aqui É a base Do muro Certo? Aí aquele ali Aí esse aqui Aí tem outro aqui Que é a base Do muro É esse Esse Tem outro aqui E tem outro Mas lá na frente É onde a gente Vai cavar tudinho Vai vir de lá Porque é lá atrás Vai vir tudinho É porque No momento agora É difícil De vocês entenderem Né? Eu entendo Tudinho Mas quando Ele for A gente for cavando Que vinha a base Tudinho E vocês vão ter Um pouco De noção Tem uma noção Porque agora Fica muito difícil Vocês entenderem Até eu Às vezes Me complico Aí Douglas Veio aqui Quando a gente Vem agora Aqui Aí Douglas Tentando se lembrar Onde a gente Vai cavar Porque agora Porque agora Fica um pouco Complicado Né? Mas é naquela Tá vendo aqui Ali Aquela viga Aqui Como Meu Deus Essa Essa ferragem Aqui Pronto Essa ferragem Vai vir até Mais ou menos Aqui Porque tem Outro pau Aqui Porém Esse pau Que tá aqui Não dá pra vocês Ver por conta Dos matos Sabe? Mas vai vir Acavação Ó Da base Até mais ou menos Aqui Tudinho Daqui pra cá Aí daqui Pra lá Tudinho Pai do Senhor Entendeu? Aí é isso Gente Mas agora Fica um pouco Complicado E vocês entenderem Ao longo Quando for construindo Quando for fazendo Aí vocês vão Poder entender melhor Né? Mas é isso Tô muito feliz Tô muito feliz E assim que Os materiais chegarem Eu mostro tudo Pra vocês Pronto Gente Acabou de chegar Né? Os materiais O rapaz Vai começar Descarregar Foram dois Caminhão Um com a areia E o cimento Né? E agora Os tijolos São três milheiros De tijolo Né? Agora vai começar A descarregar E depois vai descarregar O outro Aí eu vou mostrando Pra vocês Tá? Aí eles vão Colocar aqui Ó Hã? Vai colocar aqui Aí daqui eu vou Aí abriu aqui Essa parte aqui Ó Tá vendo? Abriu essa parte Aqui Porque daqui A gente Eu Eu e Douglas No caso Vai Eu vou levando Pra ele Ele vai colocando Ela em cima E os outros Lá do outro lado Que depois Eu mostro pra vocês Mas o rapaz Vai descarregar Agora ó Dois caminhões Foram E aí E aí E aí E aí E aí E aí para facilitar a gente o que a gente está fazendo o rapaz está descarregando aqui e daqui eu venho Douglas está botando aqui daqui a gente está levando lá para cima vocês estão vendo deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor estamos colocando ali em cima porque aqui está vendo é ladeirado Douglas até tentou aqui ficar plano aqui em planar aqui tudinho mas só que está caindo os tijolos sabe porque não está plano não está reto os tijolos estão caindo Douglas até tentou ajeitar ali ó tá vendo tentou em planar direitinho botando mais aterro aqui mas só que não está adiantando não os tijolos está caindo então a gente Douglas limpou ali também aqui vai colocar ali é muito tijolo minha gente como você vê assim ó não dá muita coisa não né ó mas quando você vai pegar no arado mesmo minha filha pegar não botar a mão na massa é só Jesus na causa viu só o sangue de Jesus os cimentos a gente colocou lá ó tá vendo depois quando terminar tudo a gente terminar tudinho aqui de guardar os tijolos de guardar tudo aí eu mostro para vocês o resultado porque agora tá tá eu e Douglas aqui só eu e ele ajudando entendeu só eu e ele aqui botando a mão na massa não tem ninguém mas eu louvo a Deus porque Deus está nos dando força né o rapaz foi buscar mais mais tijolos aí o que acontece aí é só eu e Douglas e Jesus que está nos dando força aí a gente está tirando daqui ele está botando para cá aí daqui a gente está colocando daqui e daqui a gente vai levar para lá e distribuir aqui no terreno porque é muito tijolo a areia já colocou lá né aí aqui só vai ficar mesmo os tijolos e o cimento que está guardado lá ó tá vendo lá no quartinho lá E aí 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 Eita minha gente vim descansar um pouquinho tô muito cansada viu olha a situação aqui da pessoa como se encontra minha mochila tá tremendo na câmera eito olha aqui toda suada Mas faz parte né gente do processo né Douglas faz parte do processo a gente tá colocando né Mas a gente tá muito feliz viu muito feliz mesmo com cada tijolo que a gente tá colocando aqui para cima a gente tá muito feliz e não terminou não viu Ó Ó Ó Ó Tá descendo tá descendo mais tijolo ó Tá descendo mais um caminhão tá descendo mais um caminhão tá descendo mais com tijolo e a gente tá colocando pra cima ó E eles coloca ali ó Eles coloca ali ó E a gente coloca pra cá e traz pra cá ó Porque tá Como eu disse pra vocês tá tudo fora do nível né E aqui tá melhor A gente tá passando tudo pra aqui pra cima Tô descansando a minha mão Olha como tá minha mão tá cheia de calo minha gente Olha a unha Mas é assim mesmo Porque a gente abriu ali ó Tá vendo A gente abriu aqui porque Se a gente pegasse isso aqui tudinho minha gente pra subir aqui Ia ser bem pior né Ia ser mais cansativo ainda né Então a gente tá pegando tudinho dali mesmo Tá trazendo dali ó E tá trazendo pra cá e Douglas pra aqui pra cima ó E é isso vamos lá mãos a obra descansar Já tomei água já Aprendi aqui o cabelo ó Porque deixei solto Tinha lavado meu cabelo Que lavei hoje de manhã meu cabelo Ai pra não sujar eu coloquei aqui em cima E fiz esse negocinho aqui tá bom demais O que importa é carregar né minha gente E é isso tô muito feliz viu Tô muito feliz Muito feliz mesmo E ali tá meu larão bem cansado bichinho ó Bom gente Finalmente demos uma paradinha aqui Pra fazer um lanchinho Minha gente o negócio foi complicado viu Foi a peleja foi grande aqui viu É colocamos pra dentro um milheiro de tijolo Mil tijolos colocamos pra dentro Mas foi muito difícil viu minha gente Mas graças a Deus conseguimos colocar um milheiro Ai agora vai ficar faltando dois milheiros Colocar pra dentro Mas a gente deu um pausa aqui Pra fazer um lanchinho Tomar um refrigerante ó Beber uma aguinha E Douglas comprou aqui um lanchinho pra gente ó Um pãozinho pizza Coxinha E ele tá ali comendo E eu vou comer também Pra gente pegar no batente novamente Porque Sei nem que hora a gente vai terminar aqui Mas chega cortou aqui meus dedos Porque a gente não tem costume né Foi muito tijolo minha gente Eu não tenho Vou mostrar ali pra vocês O tanto de tijolo que colocamos pra dentro Foi muito tijolo Mas você olha assim né Vê pouquinho Mas eu pensava que não ia acabar mais E aí acabou Porque eu tava levando pra ele Ele ficou aqui em cima E eu embaixo levando pra ele Mas foram muito tijolo Mas eu vou comer aqui Pra gente voltar novamente Tá certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí Olha aí gente O mutirão aqui ó Nossos vizinhos Tá vendo? Deus é sempre muito bom Que eu tô com a mão toda cortada Vocês acreditam? E Deus enviou Essas pessoas aqui ó Pra nos ajudar ó Que coisa boa né gente Olha que maravilha Muito tijolo Eu Confesso que eu não ia dar conta não Ainda falta um bocado ali ó Ó Tá vendo? E os vizinhos aqui tudinho Graças a Deus Né? Ajudando aqui ó gente ó Que já tá de noite Já são mais de sete horas E os vizinhos ajudando aqui ó Glória a Deus Deus é sempre muito bom Sou grata em tudo viu? Enfim gente Finalizou Graças a Deus Meu Deus Se juntou o mutirão aí né Amando do Senhor Mostrei aí pra vocês Né? Graças a Deus Nos ajudou bastante Porque se não fosse Não fosse esse anjo Esses anjos de Deus minha gente Eu não ia dar conta não viu? É porque tá escuro Na minha mão aqui Tá toda cortada Mas graças a Deus Deus ouviu né? Minhas preces né? Pra mim e pra casa minha gente Né? Porque já tá tarde Não vai dar pra vocês Verem direitinho aqui ó Ó Porque tá muito escuro Ó Os tijolos Tá todinho ali ó Aqui Aqui tem mais Lá em cima Eu mostrei logo cedo Pra vocês tem mais O cimento Ficou lá no quartinho Lá né? Não dá pra mostrar pra vocês Porque tá tudo escuro Ó Tá muito escuro lá No quartinho Mas o cimento ficou lá Mas graças a Deus gente Mais uma etapa aí Concluída com sucesso Tô muito feliz Tô cansada Mas porém Muito feliz Viu? Aí fechou aqui ó E é isso gente Agora vamos embora Né? Próximo dia Que a gente vem agora Vai ser pra cavar a base Né? Que vou mostrar pra vocês Mas graças a Deus Mais uma etapa Concluída com sucesso Tô muito feliz Tô muito feliz Tô muito feliz Meu coração aqui tá Tá Não tá aguentando De tanta gratidão Né? Pra algumas pessoas Pode ser uma besteira Né? Mas pra mim É A promessa do Senhor Que está se cumprindo Uma etapa concluída Graça meu bom Deus Deus Ele é fiel Viu? Deus Ele é fiel Deus quando Ele promete Ele é fiel Para cumprir E aqui tá O começo da promessa Do Senhor na minha vida E logo logo Estou Aqui né? De posse da minha vitória Com a minha casa Tchau 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 aqui, tá bom? Aí vai vir, aí como eu tinha explicado pra vocês, não sei se eu tinha dito pra vocês que aqui vai vir... Como é Douglas? Vai vir... Não Douglas? É, laje, gente. Vai ter laje aqui, ó. Por isso que vocês não viram ainda a base, tá bom? Porque vai ter a laje, vai cobrir tudinho aqui de laje. A altura da casa a gente é essa aqui. Então vai ser coberta de laje, ali vai ser a cisterna, aqui vai entrar aterro aqui e vai ficar essa altura, tá bom? Por isso que tá começando já dessa parte aqui. E é isso. Aí aqui, essa parte daqui até lá, mais ou menos aqui, deixa eu mostrar. Até aqui é a cozinha. Três metros. Três metros, né, Douglas? A cozinha daqui pra lá são três metros. E dali pra lá é um metro de lavanderia. Mas, Mário, por que tão pequena? Porque eu preferia assim, gente. Uma lavanderia bem pequenininha mesmo, sabe? Eu não vou ficar muito tempo na lavanderia só pra pegar a roupa e estender e tá tudo certo. Então a lavanderia, né, vai ser pequenininha. Vai ser um metro por dois... por dois e... setenta, né? Mais ou menos isso. Vai ser um metro por dois e setenta. Vai chegar mais ou menos aqui, ó. É, vai chegar mais ou menos aqui. Então ela é... ela é bem... assim... comprida, né? Ela é pequena assim, no tamanho, mas ela é comprida. Então aqui vai ser a lavanderia. Essa parte de cá vai ser o banheiro. e essa parte todinha, três metros, a cozinha. Aí agora a Douglas está cavando a parte de cá que vai ser a sala. Tá bom? E pro lado de cá vai ser os quartos. Os quartos vai ser pro lado de cá. Esse lado todinho aqui, assim, ó. Vai ser os quartos aqui, essa parte todinha. Mas como não vai ser agora, neste momento, então não precisa cavar. Quando for pra fazer aqui os quartos, aí vai ter a cavação tudinho que ele já, ó, já deixou marcado também. É uma aqui, ó. Uma aqui, outra ali e outro mais lá na frente. Então esse lado vai ser os quartos. Tá bom? Aí eu alongo quando ele vir, porque agora, quando terminar aqui de... de cavar aqui a base, aí eu creio, em nome de Jesus, que ele já vai vir pra começar. Não sei por onde começar, mas ele já vai vir pra começar. Aí vocês vão entendendo melhor. Porque assim fica um pouco complicado de dar a pessoa a entender, né? É isso. Aí vai cavar daqui, mais ou menos. Ele deixou marcado ali, ó. Ali. Cavar ali. Essa parte todinha aqui. Essa parte todinha. E essa parte. Não sei se vai dar tempo de eu clasificar tudo hoje. Por quê? Porque o tempo hoje não tá colaborando não, viu? Hoje o tempo tá bem, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o tempinho hoje. Tudo fechado. Já choveu bastante. Choveu. A gente já estiu ali, porque aqui tem um... uma tendinha. A gente fica ali estiando. Então o tempo hoje tá bem... complicado, né? É o tempo, né, gente? A chuva, né? Aí por isso que... É... Douglas ainda não terminou. Não sei se vai dar tempo, né? No caso, né? Tá certo? Aí depois que termina essa parte aqui da sala, né? A sala também, viu, gente? É três metros. É... Basicamente... É o tamanho da minha sala que eu tenho aqui lá de casa. É o mesmo tamanho. Tanto a parte da cozinha, que são três metros lá. Minha cozinha é três metros. Porém, ela é três metros, mas ela é pequena por conta da escada, né? Mas é três metros e a sala também. Então a minha sala vai ficar do tamanho lá de casa, tá bom? Três metros de cozinha, três metros de sala. Aí essa parte toda... Ali, ó, pronto. Ele já deixou marcado também pra gente... Pra eu poder explicar melhor pra vocês entender, né? Aí essa parte aqui, ó. Pronto. Aquela parte até lá é a cozinha. Ou a sala. Aí onde Douglas escavou ali. Pra lá é a cozinha. Então daqui pra cá é o terraço. O terraço vai ficar um pouco menor. Mas também por conta do espaço, né, gente? O tamanho do terreno ele é pequeno. Então tem que fazer de acordo com o terreno. Entendeu? Aqui tem um montão de areia, ó. Tá vendo? Ó. E é isso. Aí esse lado de cá são os quartos. Esse lado de cá terraço. Sala, cozinha e lavanderia. Esse lado de cá são os três quartos e o banheiro. Aí vai ter uma área pequena aqui, ó. Vai ter uma área pequenininha. Sabe? Pra quando eu quiser... Douglas quer colocar área de churrasco aqui na frente. Uma piscininha pequenininha pras meninas. Sabe? Aquela piscininha de plástico mesmo. Aquela bem grandãozinha. Aí eu pretendo colocar a área de churrasco. Eu não sei... Eu não sei se eu coloco pra cá. Eu coloco pra lá. É melhor pra lá. Porque o portão vai ser pra cá. Por conta que é diretamente pro terraço e a sala. Aí o portão vai ser pra cá. E nesse lado de cá vai ser a área do churrasco. uma área bem pequenininha. Uma área gourmet, né? Bem pequenininha pra gente fazer o nosso lazer, né? E é isso. Aí eu confesso pra vocês que eu tô bem ansiosa, viu? Tô bem ansiosa já pra começar. Mas já tá mais perto do que longe, né, gente? Já tá começando aqui a base, né? Depois da base o predeiro vai vir começar, né? Já é a semana que vem. Porque dá tempo do olho de acabar tudo. a semana que vem o predeiro já começa, né? Aí eu vou atualizando vocês aos pouquinhos. Por quê? Porque eu não vou estar como eu expliquei pra vocês já. Não vou poder estar todos os dias aqui, né? É claro, porque eu moro longe. Mas quando eu vim por aqui aí eu mostro tudinho. Atualizo vocês aqui como tá o andamento da obra. Ele disse que no máximo dois meses, né? Menos de dois meses. Mas vocês aprenderam como é. Ele dá um prazo, né, estimado assim pra gente não não ficar meio ansioso, né? Como eu sou. Ele já me conhece o meu predeiro. Então ele disse olha, eu vou dar dois meses, viu? Pra ficar pronto. Mas assim um mês de 15 dias eu creio que já vai estar prontíssimo pra gente vir trazer nossas mudanças e vir aqui, né, gente? Realizar nosso sonho, né? Vim morar aqui. Porque eu confesso que eu tô bastante ansiosa pra vir logo pra cá, viu? Aí quando a gente já estiver aqui dentro tudinho nessas duas partes daqui, né? Provisório aí é... Aí a gente já vai começar quando a gente já estiver aqui dentro já vai começar a fazer os quartos. Começa por um eu não sei se já faço os três ou começo por um vai depender do dinheiro, né? Aí já começo a fazer os três quartinhos aqui, ó. Tudo bem pequenininho bem bonitinho e bem aconchegante. Tá bom? Bom, gente hoje já é o dia seguinte, né? Não conseguimos finalizar lá. Depois que eu mostrei pra vocês Douglas Cavano ele ainda terminou a base todinha da cozinha ele conseguiu terminar. Mas depois, minha gente caiu um toror tão grande Eu creio eu se não tivesse chovendo dava pra finalizar tudo ainda ontem. Mas como a chua interrompeu um pouquinho né, gente? Então não deu pra gente finalizar ontem mas ele já saiu já hoje ele está afogando então ele foi lá novamente lá no terreno pra finalizar, né? Porque a semana que vem, minha gente o predeiro ele já vai pra começar a fazer lá, né? A fazer a base que eu não vejo a hora estou muito ansiosa já falei vou repetir novamente ansiedade aqui tá meu, né, gente? Porque é um sonho realizado, né? E é isso, gente aí ele foi lá pra finalizar lá o que faltou o que ficou faltando como eu mostrei pra vocês a parte da da coisa é porque eu me confundo a parte da sala a cozinha ele finalizou e ele foi agora pra finalizar a parte da sala e o muro o muro da frente da casa e do lado entendeu? Então ele foi hoje eu creio que hoje ele vai conseguir finalizar eu não fui com ele porque eu tenho algumas coisas pra resolver aqui em casa certo? Fazer almoço porque quando ele chegar ele vai ter que almoçar, né, gente? E é isso é por isso que hoje eu não fui mas eu creio que ele vai conseguir resolver tudo hoje ele vai fazer tudo hoje por conta do sol hoje tá um sol graças a Deus bem abençoado, viu? hoje o sol ele abriu né, então graças a Deus eu creio que ele vai terminar e aí a próxima semana né, o prendeiro ele já vai pra começar a levantar os primeiros tijolos eu, como eu tinha falado com vocês né, eu não sei se eu vou estar lá pra ver né, ele levantando os primeiros tijolos até porque eu já falei com vocês é muito longe é muito longe mesmo Douglas agora foi de Uber então é muito longe sabe então pra mim tá indo todos os dias não vou poder né, eu queria muito até pra deixar registrado esse cada momento né, minha gente cada etapa mas é assim que eu puder quando ele começar a levantar agora, né aí assim que eu puder é mostrar pra vocês ir lá é quando o Douglas folgar a folga de Douglas que o Douglas tiver aí eu mostro pra vocês tá bom levantando aí os primeiros tijolos começando lá porque agora não tem muito o que fazer né agora é só esperar o prendeiro mesmo a gente não vai poder fazer mais nada que a gente é o combinado foi a gente cavalar tudo certinho pra o prendeiro vir e começar já compramos todos os material como vocês viram tijolo areia brita cimento as ferragens sabe a parte todinha do como é que se diz da laje já tá tudo graças a Deus comprado só falta agora mesmo o prendeiro e lar pra construir o meu sonho né gente e é isso meu povo lindo espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui comigo tá bom né agora vai vir um diário de reforma não né diário de obra né aqui pro canal e é isso não perca os próximos vídeos ó não esquece eu dou teu joinha pra fortalecer o canal se inscreve gente quem não for inscrito vem embora aqui fazer parte da nossa família pra quem é novo ou nova por aqui seja muito bem-vindo muito bem-vinda me sigam lá no instagram um beijo no coração de todos vocês que Deus abençoe a tua casa abençoe a tua vida abençoe toda a tua família fiquem todos na santa paz de Deus e tchau tchau